O que é o Ibovespa? Então ele volta do pullback que ele podia fazer, consome o espaço que ele tinha de gordura, mas não perde a projeção de alta que ele tinha aberto até os 55 mil pontos. E aqui no Ibovespa Futuro, a gente pode ver que ele tinha cravado aqui uma indefinição, e aí ele voltou, fez tipo uma ida de reversão inclusive, apontou para baixo aqui para os 50 mil e 800 pontos. Então a gente tem o Ibovespa Futuro apontado para baixo, aqui 1.600 pontos para baixo, e a gente tem o Ibovespa Vista apontado mais para cima, ao mesmo tempo para cima. Então dos dois aí vai perder, isso quer dizer que a gente está numa indefinição bem grande. E os últimos dias tem mostrado isso, faz gap de alta e continua subindo, faz gap de baixa e continua caindo, que não é normal no mercado. Aqui o dólar que vem subindo de volta para o suporte, ele que furou o 3,27, então ele abriu um viés de realmente continuar caindo, está corrigindo aqui para cima, voltou para o 3,33 hoje, 3,34 em resistência, mas não é tendência de alta, ele está corrigindo, fazendo uma alta aqui dentro de uma tendência de baixa. Então ele cai, dá uma subida, depois cai de novo, dá uma subida, e do jeito que ele está, deve começar a cair de novo em breve. A não ser que ele passe para cima dessa faixa aqui dos 3,40 até os 3,46, que é pouco provável no momento. Aqui a Petrobras, que também se mexe, faz uma ideia de reversão aqui, o bebê abandonado, ou estrela da noite, outra ideia de reversão de corpos reais, o bebê abandonado de corpos reais, não de sombrinhas, ou a figura clássica aqui, ao pé da letra, que seria a estrela da noite mesmo, tudo aponta para baixo, na mesma interpretação, o suporte está nos 8,50, o objetivo ainda está nos 10,30, ela está se mexendo lá no meio, então não muda muita coisa, embora ela esteja com um viés mais negativo, dentro da mini tendência de alta da Petrobras. Aqui a Vale, que também a gente tinha falado ontem do volume super baixinho, que ela subiu, voltando para baixo da linha de pescoço, que já tinha sido machucada, então era um trade que não ia recomeçar mesmo, porque ele já tinha dado stop uma vez, e ela segue na mesma aqui, outra que se apontou para baixo hoje, mas esse candle aqui que está dando esses padrões de candlesticks, foi o mesmo candle que deu padrões de alta ontem, então é um candle nulo, com o voluminho baixo, que ele está aqui só para atrapalhar, não está definindo nada, não definiu nada para cima, também não está definindo nada para baixo, a gente vai ter que esperar, a gente viu nos dois em Bovespa, no ABC no futuro, a gente vai ter que esperar mesmo, é um próximo movimento para ver o que a projeção que a gente vai usar. Banco do Brasil também não sai da mesma, ele bateu no topo, que já tinha feito aqui na casa dos 17 e pouco, voltou aqui para os 16,94, suporte nos 15,56, então enquanto ele não sai daqui, não tem projeção. Itaú, que tinha montado, tinha saído do viés de baixa, voltou para a linha de definição, está andando aqui dentro dos 30 reais de novo, a tendência de alta dele ficou para trás mais tempo, a de baixo também ele ficou para trás agora mais recentemente, não tem nenhum movimento novo em aberto, também tem definido, e o último indefinido que eu vou falar é o NEV que está nos 19,30 aqui, mais perto dos 19,57, mas ainda dentro da área de definição dos 18,30 a 19,57. Essa área do Ibovespa é uma área terrível mesmo, dos 52, 53 mil pontos, uma área muito, muito ruim para operar, é historicamente uma faixa de preço ruim, pouca coisa dá certo, normalmente coisas com stop muito curto acabam dando certo nessa área de preço, e tanto para os futuros como para os papéis à vista, a gente vai dar uma sofrida aí até o Ibovespa sair dessa faixa amaldiçoada. Até lá, vamos esperando aqui e tentando ver alguma projeção. Agradeço muito pela presença de todos e até o próximo Rio de Mercado em 5 minutos. Agradeço muito pela presença de todos e até o próximo Rio de Janeiro.